Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, crédito grátis para todos aí do Playstation 4 e Playstation 5 para ser adicionado nessa carteira, né, da Playstation Stars para vocês pegarem o que quiserem, né, tantos itens colecionados e também jogos, acumular ponto para vocês pegarem jogos, isso mesmo. E também mostrar aqui promoções de jogos acabando, então aproveite que tem promoções de jogos aí últimos dias. E antes de eu mostrar aqui, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e sem enrolação, bora lá! Então galera, como todo mundo sabe, né, tem um novo benefício aí na Playstation, né, a Playstation Stars que você pode estar baixando aí diretamente no seu aplicativo da Playstation ou pode se cadastrar aí também no site que eu vou deixar aí para vocês se inscreverem se você ainda não é inscrito. Nesse benefício, galera, vocês podem pegar aí benefícios como itens colecionáveis e também vocês podem juntar pontos para pegarem até jogos, isso mesmo. Se você não sabe, vocês podem juntar pontos para pegar jogos bem legais. E nesse mês de novembro, galera, já tem uma lista de pontos que vocês podem conseguir fazer tais tarefas para vocês conseguirem pontos. Mas tem pontos aqui, muitos pontos fáceis de conseguir para vocês juntarem e colocarem, claro, na sua carteira, tanto do Playstation 4 e do Playstation 5. Então, nessa parte do nosso guia, vou deixar o link aí para vocês conferirem, nessa parte do nosso guia PSStave, vamos apresentar todas as campanhas e soluções. As campanhas são objetivos de tempo limitado que podem ser concluídos em troca de recompensa. Geralmente, pontos ou colecionáveis digitais e as tarefas podem assumir uma variedade de papéis diferentes, incluindo jogar um jogo específico, usar um recurso específico ou até mesmo participar de um torneio. Então, aqui, galera, está aí na tela mostrando para vocês as recompensas dos jogos que vocês têm que jogar para vocês pegarem tais recompensas, tanto pontos e também itens colecionáveis. Olha só, no primeiro aqui, você fez isso, você derrotou o Plicker. Jogue qualquer jogo, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, para obter esse colecionável especial, que é a estatueta de astronauta. Válido até dia 17 de novembro, essa recompensa. Outra aqui embaixo, galera, Clube da Luta do Mês. E aqui vocês podem jogar qualquer jogo de luta que está aqui. Vocês podem jogar tanto Guilty Gear Stryver, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Ultimate Marvel's Capcom 3, Mortal Kombat 11 e também o Tekken 7. Recompensa, determinação, incorruptível. Válido até dia 30 de novembro. Aqui também, escolhas no terceiro aqui, escolhas da PS Store, que vocês podem jogar qualquer um desses jogos. Tanto Call of Duty Modern Warfare 2, Novos Contos da Fronteira. Está traduzido aqui, mas vou mostrar aqui tudo certinho quais jogos são esses. Na língua original, galera, é o Borderlands, New Tales for the Borderlands. E o outro de baixo aqui é o Brawl Master, que aqui na tradução está Mestre Cervejeiro. O Cavaleiro de Gotham, que é o Gotham Knights. O PGA Thor 2K23, que esse aqui é o jogo de golfe. E o NHL23, que é um jogo de rock, somente no Playstation 5. Vocês jogando qualquer um desses jogos, galera, vocês vão receber 50 pontos. Isso mesmo, vocês vão receber 50 pontos. Tanto no Playstation 4 e Playstation 5 para vocês adicionarem aí na Playstation Stars. Ou seja, 50 pontos fáceis, velho. Aqui embaixo, galera, mais fácil ainda. Jogue onde quiser, usando Remote Play, pelo menos 5 minutos, 4 vezes. Vocês vão fazer isso 4 vezes, 5 minutos mais ou menos. 75 pontos. Olha só, 75 pontos é muita coisa para ser adicionado aí. Muito fácil mesmo. Você não sabe como usar o Remote Play. Vocês podem conectar aí do PC, né? Ou também no aplicativo aí do seu celular, cara. Não tem segredo nenhum. Então, eu mesmo uso o Remote Play através do PC, principalmente para fazer gravações aqui para vocês. E é muito simples. 75 pontos de bandeja. Aqui embaixo, em Reproduzir 1994, né? Que é Inicie um jogo que combina com a música de 1994. Máquina de Acordes. Recompensa aqui, Máquina de Acordes da Sony. E outra aqui, você tem que jogar qualquer jogo VR. E o Recompensa, que é o fone de ouvido PS VR, né? Que é um item de recompensa. Vale até dia 10 de dezembro. Então, fazendo isso aqui, tudo esse mês, galera. Então, mês de novembro é atualizado. Da recompensa da Playstation Star. Então, muito bom. Recompensas fáceis para vocês aí pegarem, né? Principalmente os pontos aí. Pontos fáceis aqui. 75, 50 pontos para vocês adicionarem aí na Playstation Star. E aqui, galera. Se você ainda não se inscreveu, não assinou ainda, só logar com sua conta e assinar. Vou logar aqui para vocês verem. Aqui, galera. Logado com a minha conta, mostra o seu progresso, né? Como eu loguei recentemente. Está aqui, ó. Nível 1, né? Mostra o nível que você está. Às vezes, você jogando um jogo aí aleatório, vocês ganham pontos aí automático. Então, por isso que eu falo. Só assine e deixe acontecer na maioria das vezes. Que, claro, vou sempre atualizando aqui nos meses, né? Ou atualizações aqui da Playstation Star para vocês ganharem pontos praticamente de graça. Então, obtenha e assine. E, claro, também vocês podem ganhar várias recompensas. E também, juntando pontos, dependendo da quantidade de pontos, vocês podem ganhar jogo. Um exemplo aqui, galera, ó, de recompensas, de itens de recompensas e aqui de jogos. Que vocês, claro, é muito ponto para vocês pegarem jogos. Mas, de pouco a pouco, às vezes, você nem percebe. Então, assine aí se você não tem aí o serviço da Playstation Star. E promoções de jogos acabando, galera. Essa promoção vai até dia 10. Então, corre para vocês aproveitarem. Ó, Star Wars Battlefront 2. Tá aqui, R$ 33,40. Sonic Mania, R$ 32,99,50. Tem aqui também o Shadow of Tomb Raider Definitive Edition, R$ 65,83,67. Titanfall 2, R$ 19,90. Tem também o Metal Slug Anthology, R$ 25,05. Com a Plus, mais 5% de desconto. Max Effect Andromeda, edição de recruta. Estandard, R$ 26,87. O jogo agora tá bem jogável, dá para você jogar de boa. Need for Speed Payback Deluxe Edition, R$ 15,89. Um dos melhores preços aqui, galera. Need for Speed Payback. Se você não tem na Plus, vale muito a pena. 90% no desconto. Os maiores descontos aqui dessa promoção. O NBA 2K Powergrounds 2, R$ 37,37. Esse jogo tá incluído na Plus Extra. Mas, se você não tem a Plus Extra, vale muito a pena. O descontão aqui, muito bom. Just Cause 3, R$ 12,52. Rise of Tomb Raider, com oração de 20 anos, R$ 29,90. O Naruto Borutino Obstrike, Deluxe Edition. Deluxe, galera. R$ 34,99. Nos maiores descontos aqui também, R$ 90. O Naruto Shippuden Ultimate New Storm 3, R$ 16,70 apenas. O Mudad Suspects, o jogo aqui da geração passada, né? Geração Play 3, Xbox 360, quase no Play 4. E na geração do Play 4, preço de lanche aqui, R$ 7,99 apenas. Tem também, aqui galera, muito bom também, que é aquele anime do Sete Pecados Capitais, né? Que todo mundo fala, muito bom esse anime. Se você quer jogar o jogo, tá aqui por R$ 37,48. Muito barato mesmo. Também todo mundo conhece anime, né? Como Nanatsu Taizai. Eu acho que todo mundo vai se identificar melhor. Então, é um joguinho bem legal pra vocês pegarem na promoção. E o último, que é o TIF, por R$ 10,04, com 85%. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já dei. Só for sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti